A Cânhamor é uma empresa portuguesa que produz tijolos de cânham para construção civil, apostando numa alternativa ecológica. A empresa tem uma unidade em produção na freguesia de Colos ou de Mira e até ao final deste ano vai abrir uma nova unidade de fabril em Garvão, no Conselho de Orica em Beja. De momento, a Cânhamor produz o suficiente para construir duas casas por mês e com a nova fábrica vai passar a poder produzir o suficiente para 60 a 70 casas por mês. A empresa pretende também incentivar mais agricultores locais a produzirem cânhamo que será usado nas unidades produtivas. O objetivo é ter um processo produtivo o mais ecológico e local possível. Os blocos de cânhamo podem ser usados em paredes interiores e exteriores Paredes de divisão em apartamentos, escritórios e oficinas Em telhados, no chão, isolamento para paredes exteriores ou interiores existentes Características dos tijolos de cânhamo segundo a cânhamor Melhor isolamento térmico, cria um ambiente interior de qualidade confortável e aconchegante O material é respirável, absorve naturalmente a umidade, não havendo condensação nas paredes É resistente ao fogo, é um material duradouro, leve e resistente Permite um bom isolamento acústico, sendo líder na indústria da absorção de som Resistente a pragas e bolor Para unirem os tijolos, usou um produto à base de cal, garantindo assim uma solução 100% natural